e aí galera beleza trazendo um vídeo para vocês hoje para mostrar para vocês como tava a Dodge Ram quando eu peguei ela lá no Vila lá na loja mostrar um pouquinho aí do primeiro dia a coisa que eu vou buscar lá na loja e deixar ela prontinha já para poder pegar e vou colocar um vídeo depois de como ela ficou beleza e aqui ela prontinha ainda não tinha feito nenhuma viagem ainda depois de ter montado tudo instalado todas as luzes de emergência a quinta roda o forro ali de chassi tudo que a gente fez eu fui levá-la para lavar e deixar prontinha para poder viajar dois dias depois desse dia aí da lavagem da da limpeza nela a gente já começou a rodar tem aí a caixa de alumínio novinho que a gente colocou em cima o forro de alumínio aquela tampa lá atrás ali ó de alumínio que dobra ali ela abre ela levanta coloquei umas luzes aí nos para-lama ficou muito top essas luzes aí no meio é muito as luzes de LED a quinta roda tudo novinho tudo limpinha o step ali para pisar do lado para entrar para entrar prontinha para poder pegar estrada os números do DLT o MC que vocês têm que colocar ali na lateral ali em branco vocês estão vendo aí luzes de LED farol foi colocado tudo de LED ficou top eu quero colocar um pedacinho de vídeo para vocês aí do que aconteceu uns dias dessa atrás aí porque sempre eu tenho falado no meu canal a respeito da pessoa colocar um carro lá em cima na cabeceira igual tá esse carro vermelho aí mas um carro mais pesado e sozinho aí em cima sem nenhum carro mais para trás o perigo que pode acontecer vocês estão entendendo é eu sempre falo com o pessoal sempre tô falando aí nos vídeos aí que nunca deixa um carro aí em cima e vocês vão ver nesse vídeo que eu vou postar aqui agora olha o que 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 acontece quando você coloca um carro em cima sozinho na cabeceira ele perde a estabilidade todinha o trailer perde a estabilidade todinha você não tem controle mais igual eu sempre falo sempre menos de 25 milho por hora a velocidade máxima que você pode colocar entrando assim em uma entrando numa rua saindo de um de um saindo da rota principal né você tem que saber que você tá carregando muito peso ali em cima então acidente acontece assim quando você menos espera né então igual sempre eu falo aqui falo 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 aqui e sempre vejo nas ruas às vezes eu tô dirigindo nas ruas e vejo carros caminhonetes carregando um carro só às vezes ali no topo eu olho aquilo ali e falo meu Deus como é que pode uma coisa dessa parece que as pessoas vê que é perigoso mas acho que às vezes a preguiça né que não deixa é ela mover o carro para trás né às vezes você descarrega dois carros e fica um só lá no topo lá em cima aí eu não vou mexer com nada tô indo ali perto aí aquele ali perto faz acontecer isso aí ó faz que o carro vai tomar então tem que tomar muito cuidado eu nunca passei de 35 milhas por hora em uma curva sempre de 35 para baixo algumas pessoas esses dias tem feito umas perguntas aí a respeito se precisa de ter CDL para poder estar dirigindo uma mini cegonha não pessoal você não precisa de ter uma CDL outra pergunta que me fizeram também é a respeito do status migratório se a pessoa tem que ser legal aqui no país olha independente do seu status se você esteja legal ou ilegal no país desde que você esteja um passaporte e um IT number que o IT number ele substitui o CPF né como se fosse um CPF ele substitui o CPF ou seja o social security que seria um CPF brasileiro então com isso você com seu passaporte você consegue é o seu IT number independente se o seu passaporte tem visto ou não tá bom aí me perguntam ah mas e se a polícia me parar eu não tenho documento no país estou trabalhando nesse tipo de trabalho olha o policial rodoviário que é o DUT ele não vai checar seu status migratório eu aconselho você que trabalha nessa área e não tem documento aqui nos Estados Unidos não entrar em nenhum porto aqui tem porto que você vai você passa por várias fiscalização então eu recomendo vocês não ir tá é um lugar que é pessoas tem que estar legal para poder ir lá dentro para não correr risco de arrumar algum problema lá tá bom eu não vou falar que vocês vão ser presos não vou dizer que vocês vão ser deportados mas é um lugar que eu não aconselho vocês a entrar lá dentro tá e rodar na região do Texas também sem documento não é bom rodar na região de New Hampshire Maine também não é bom tá bom ah mas porque não pode andar na região do Texas ou então pular de Maine e New Hampshire porque é divisa com outro país né pessoal onde está mais perto de fronteira não é muito legal uma pessoa que não tem documento a rodar tá bom nada contra você pode ir lá pode que não aconteça nada mas é onde eles são mais rigorosos na imigração mas pelo meio você tá de boa tranquilo pode trabalhar você não vai ser checado entendeu até então que você se você tiver correndo risco de checar você já vai ser checado quando você abrir sua companhia isso não acontece eles não estão checando o nome de ninguém beleza você pode trabalhar sossegado independente do seu status migratório só evita igual falei de ir em porto e ir mais em beiradas de fronteiras somente isso do contrário vocês estão ótimos estão tranquilo tranquilo e sossegado para poder trabalhar sobre a carteira de motorista aqui tem vários estados aqui nos Estados Unidos que permite que você tenha sua carteira de habilitação e essa carteira de habilitação é a carteira normal para você dirigir carro pequeno mas você pode trabalhar com ela com a mini cegonha desde que você esteja trabalhando abaixo de 26 mil libras nunca passe de 26 mil libras porque pode dar problema para você acima de 26 mil libras sim requere a carteira CDL beleza então tirando essas dúvidas pequenas para vocês aí vou colocar mais uns pedacinhos de vídeo aí só para poder terminar o vídeo volto com mais vídeo talvez no domingo se Deus quiser com mais detalhes hoje mesmo é só mesmo para o canal não ficar sem vídeo e manter vocês atualizados aí um pouquinho beleza vai galera aí ó dando uma ligada no Pirabelto vamos tirar ele daqui do estacionamento Pirabelto aí é tigão a gente vai dar uma reformada e deixar o bicho zero para poder estar para poder estar dando as caçambadas por aí beleza vou estar removendo ele de local tirar ele daqui levar para um outro lugar porque aqui no pátio não pode ficar e ele o pessoal aqui está roubando muito computador fazendo umas misérias aí não pode eu volto com vocês com vídeo daqui a pouco na estrada olha o interiorzão do bicho esse aqui é um oito macho olha a perereca ali onde é que está olha amém né você vai morrer de doida quiete para caralho aí rapaz olha que esse bicho entrou mas é isso aí galera daqui a pouco nós volta está olhando para mim essa piscate olha se ela pular nem mesmo vai morrer vai avontar pão pense num caminhãozinho velho sem ar condicionado janelinha não abre calorão arregaçado de Florida pensa no homem que está derretendo você está doido pensa no calorão bruto arregaçado você está doido está em 200 graus aqui nessa Florida olha pirabeltosão velho arregaçado o bambu está gemendo dando as viagens nas terras hoje ô louco eu estou derretendo rapaz olha aí ó você está doido tem ar condicionado isso aqui não o trânsito aqui hoje está igual bosta você está doido olha o filão do carro ô louco o bastão velho nesse bolo eu estou querendo rapaz do céu o peixão está bom você está doido você está doido com poeira vocês estão andando igual caminhão zero só treinar com essas marchas você está doido eu estou devendo avançar um gato correndo o que eu estou mostrou sal nesse lugar não para não a gente senta a noite eles desmacham a estrada faz estrada desmacham a estrada faz estrada e assim vai o pirabeltos vai arregaçado passada aí ó só retão também né desmacham a estrada